Agora são sete horas e cinco minutos, o céu escureceu aqui em São Paulo, o dia virou noite. A gente tem aqui já algumas informações, já que demos no início aqui do jornal, falando sobre as condições do tempo, mas a gente quer aprofundar esse tema com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, excepcionalmente te chamamos para a gente entender melhor o que aconteceu na cidade de São Paulo, três da tarde, virou noite, e você acha que já é o colapso climático dando sinais ou não? Explica para a gente. Veja, Marilu, é sem dúvida o resultado de uma intervenção humana importante, né? Nós temos aí, em que pese a polêmica do local de origem, digamos assim, mas certamente uma evidência, né, da chegada de fumaça advinda de queimadas na Amazônia, seja na Amazônia boliviana, seja na Amazônia brasileira. Nós temos, de fato, aí, né, inclusive estão sendo exibidas as imagens. A gente percebe claramente um movimento descendente, né, de oeste para sudeste, digamos assim, trazendo, então, essa fumaça da Amazônia e, ao mesmo tempo, isso que ocorreu ontem, né, um movimento ascendente de sul para o norte, né, trazendo uma frente fria, né, e tudo isso convergindo aí na área de São Paulo, litoral, inclusive. E foi essa combinação, né, se conseguisse animar essa imagem, seria bem bacana, a gente consegue ver até a partir das 13 horas, por exemplo, toda essa movimentação. Aí já é uma imagem já também interessante, né, mostrando aí as temperaturas das nuvens, o topo da nuvem, né, quanto ela está mais aquecida. E quanto mais perto, isso é o tom de azul e o tom de verde, etc., mas o azul é o mais quente, ele está mais aquecido. O que mostra claramente que nós tivemos aí as nuvens, ainda que elevadas, mas com temperatura elevada, né, ou seja, baixa, mas deveria estar bem mais baixa do que apresenta aí. O que confirma também essa hipótese de fumaça vindo da Amazônia, convergindo com essa massa de ar fria, a massa de ar polar. Por sorte, não tivemos uma aversão térmica, né, que aí seria uma situação mais grave. Certamente isso não ocorreu porque tivemos a chuva e isso acabou dispersando um pouco os poluentes, né. Essa é uma imagem também interessante, que mostra aí, vindo da Bolívia, né, a gente vê a divisa para Bolívia e Brasil, movimento no caso aí norte para o sudeste, né, das massas de ar, mostrando aí também na parte brasileira aí, Rondônia, Mato Grosso, também com uma movimentação importante a partir de queimada. O que a gente pode, então, sintetizar dessa discussão toda, Marilu? De fato, né, nós temos aí evidências, né, essa imagem, por exemplo, que vem dos países da América, então não é apenas o satélite do Brasil, que o IMET é o Instituto Nacional de Meteorologia, que a imagem anterior é do órgão americano de administração de oceano e atmosfera e essas observações frequentes também sobre essas condições do mundo inteiro. A gente observa, então, por diferentes meios, né, usando o instrumento do satélite, né, a evidência de que as queimadas da Amazônia estão afetando, inclusive, agora São Paulo em termos de poluição. Às vezes ela traz, aí tá a imagem, a animação, fica ainda mais didático e claro, a gente vê toda essa movimentação das duas massas convergindo, né, e chegando até São Paulo. Quer dizer, pra quem tinha dúvida quando a gente fala que a Amazônia traz a umidade, acho que essa imagem é bem evidente, né, como a gente traz também, nesse caso, infelizmente, a poluição, né, trazendo aí problemas sérios de saúde, infelizmente não houve inversão térmica, né, aí seria mais grave quando você tem aí a massa de ar frio, alenta por baixo da massa de ar quente, mas ela fica retendo a poluição e aí os casos de agravamento de problemas de saúde são sempre muito evidentes, especialmente para as crianças e para as pessoas mais idosas, né, problemas respiratórios, problemas vasculares, etc. Certo. Então fica aí evidente que nós temos, de fato, uma interrelação direta, né, entre a Amazônia e o sul-sudeste do país. Quer dizer, e isso é raro acontecer, eu não lembro, pelo menos eu não lembro de ter acontecido isso antes, né, porque a impressão que dava, Wagner, é que vira uma tormenta, nossa, escureceu, acho que vai acontecer uma catástrofe aqui, uma ventania, mas nada, estava meio, estava estranho, né, você sentiu isso, né? É, não, eu não senti, porque eu estava justamente em reunião de grupo de pesquisa com os alunos na USP, e a gente, quando ele saiu, foi, nossa, perdemos o evento, perdemos os curiosos. Eu estava na rua, senti. Não conseguimos estar trabalhando, não consegui, reunido com os alunos lá, enfim, concentradinhos de quando estava discutindo, e quando saí, foi, ah, aconteceu, eu falei, bom, não deu para ver ao vivo, mas, de qualquer modo, as imagens mostram claramente isso, né, a impressão que tivesse um período de verão clássico, né, no sudeste, é claramente uma evidência de uma formação de uma chuva intensa, né, mas como não é o caso, né, de fato é material que veio da Amazônia, né, seja da Bolívia, seja do território brasileiro. O Júlio Chiquet, que é meu pós-doutorando, ele recomendou algo importante também, a gente acabou olhando os dados da CETESB, né, tentando ver os particulados, material particulado. Até ontem a CETESB não tinha mostrado alteração expressiva de material particulado, eles vão consolidar o dado hoje às 11 da manhã, né, então provavelmente houve medo dessa dispersão do particulado, basicamente, e por nossa sorte, porque houve a chuva. Se não fosse a chuva associada, talvez seríamos uma situação de muita poluição com um agravamento seríssimo de problemas de saúde. Agora, ocorreu, Marilu, no dia 9 agora de agosto, um evento semelhante, não com essa intensidade, né, o que mostra claramente que esse aumento de focos de incêndio que o INPE detectou em julho, que está sendo confirmado agora só em agosto, já são mais, quase 80% de aumento, está trazendo consequências seríssimas para muito além do território amazônico, chegando, inclusive, a trazer problemas de saúde aqui para o sul e sudeste. Perfeito. Bom dia, Wagner. Bom dia. Em relação justamente a esse aumento, né, do número de queimadas, além dos dados do INPE, a gente tem satélites da NASA também que indicam um crescimento de 65% do número de queimadas no Brasil desde o início de 2019, quando a gente compara com o mesmo período de 2018. E existe aí uma relação direta, né, entre o aumento de queimadas e o crescimento do desmatamento, com aquela prática ali, que algumas atividades econômicas, principalmente as relacionadas ao agronegócio, tem de primeiro desmatar e depois queimar, porque dos 10 municípios que registraram maiores queimadas em 2019, 7 também estão na lista dos 10 que mais desmataram. Então, tem uma relação direta disso e também dá para a gente inferir, Wagner, que a questão da fiscalização ter sido relaxada também contribui para que haja esse aumento, né? Ah, sem dúvida, Glauco. Absolutamente de acordo com essa sua interpretação. De fato, a gente assiste aí o desmonte do IBAMA, né, o desmonte da capacidade de fiscalização, infelizmente, né, e o abuso, né, de práticas lesivas, não só o ambiente, mas também, como a gente está vendo, tendo consequências para a saúde pública, muito além de onde essa devastação ocorre, né? E o modelo clássico é justamente o que você relatou. Quer dizer, se desmata, primeiro a gente procura tirar a madeira mais valiosa, digamos assim, depois eles vêm com aquele método do trator, né, a correntão, como a gente chama, arrastando tudo e aí queima, para depois vir aí, então, entrar, às vezes, o gado e hoje a gente já tem até indicadores que entra diretamente a soja. Antigamente entrava o gado, o soja, depois, né, agora não, agora tem área sendo desmatada para a implementação direta da soja, o que traz realmente muita preocupação. E aí você tem razão, né, os municípios que, no caso brasileiro, que mais apresentaram crescimento, né, você tem aí, basicamente, municípios localizados no Mato Grosso, né, Rodônia também, Porto Velho, para surpreender, né, com grandes focos de incêndio, tem uma colega lá, a professora Maria Madalena, também mostrando, mostrou uma foto ontem, terrível, né, completamente encoberto o céu da cidade, veja, então, Porto Velho também sofrendo consequências seríssimas a partir da poluição do entorno, no caso, né, o que, para mim, evidencia claramente que essa poluição que chegou aqui veio, de fato, do desmatamento da Amazônia. Você mencionou o Mato Grosso, Wagner, e lá o número de focos de incêndio são 80% maiores nesse período em relação ao mesmo período de 2018. E tem a questão do fundo da Amazônia, porque os bombeiros ali do Mato Grosso, eles estavam preocupados justamente com essa questão, porque eles tiveram um projeto ali, financiado pelo fundo da Amazônia, né, 12 milhões de reais, inclusive adquiriram dois aviões graças a esses recursos, e eles estavam negociando outro projeto que envolvia aí um aporte de 35 milhões, e isso agora está ameaçado pela atitude do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive divulgou vídeo falso aí em relação à Noruega. Então, o fundo da Amazônia é muito importante para esse combate às queimadas também, né, Wagner? Só acrescentando, Wagner, que exatamente eu ia colocar essa questão que a Adriana Ramos colocou isso ontem na entrevista, né, ela que é do Instituto Socioambiental ISA, e a gente tocou exatamente nesse ponto dos incêndios, quer dizer, o corpo de bombeiros, inclusive, que recebia, né, tinha todo um aparato, né, justamente para combater esses incêndios, a partir do momento em que se corta essa verba, principalmente da Noruega, acontece que acaba não tendo esse suporte, essa infraestrutura para poder fazer frente a essas queimadas, né. Só acrescentando aqui que ontem, inclusive, a Adriana Ramos do ISA alertou sobre isso. É isso que confirma, Marilu, que a gente já tem falado também há algum tempo que, na verdade, o desmatamento é praticamente um projeto desse governo, né, infelizmente, eu diria. E aí vem as sanções internacionais, né, primeiro a Alemanha, agora a Noruega cortando investimento, e o Glauco lembrou muito bem, né, grande parte dos investimentos do Fundo Amazônia, diferente do que o ministro Ricardo Salles comenta, não vai para a ONG, né, vai para órgãos estatais, inclusive o corpo de bombeiros, né, o IPE também recebe recursos, recursos vultosos para investimento em pesquisa, né, eu não estou entendendo, na verdade, a descontividade desse tipo de pesquisa, de trabalho, de fiscalização, no caso dos bombeiros, tudo isso facilitando a penetração ilegal, inclusive em terras indígenas, em unidades de conservação, né, ameaçando, de fato, toda a dinâmica do sistema amazônico, que é muito complexo, e os serviços ecossistêmicos, a gente vem sempre lembrando disso, né, serviços ambientais e ecossistêmicos, dessa vez trazendo um desserviço, né, trouxe a fumaça para cá, mas muitas vezes ele traz a umidade, traz a chuva que nós precisamos aí para praticar as agrícolas, inclusive até o Paraná. Perfeito, Wagner, a gente agradece aqui a sua participação, um grande abraço para você e apostos, hein, Wagner? Sempre aposto. Tá certo, um abraço, até mais. Um abraço. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Tchau. Tchau.